Olha, tem graça que há várias coisas, até no início disto, houve uma vez que ainda uma gabinete era ali ao lado, que entrou um senhor pelo gabinete para me instalar um e-mail. E eu disse, epá, eu tenho lá tempo para isso, está a ver? Eu tenho lá tempo para isso, mas pronto, instalo, instalo, não se empate. E eu nunca pensei que, pronto, não sei, já lá vão muitos anos, que neste momento isso se tornasse um... E é engraçado, mas eu acho que isso é uma coisa boa, não fico nada aflita com isso. Eu acho que é impressionante como é que, verdadeiro, eu passo a vida a pensar nisso, como é que as pessoas, e nós estamos habituados, nós somos os criativos aqui, não estamos na área das artes, mas somos os criativos, estamos habituados a ter ideias antes das pessoas e estamos habituados a antecipar as coisas e até depois a resolver problemas e a produzir, enfim, prescrições para a intervenção. Agora, esta questão da internet foi alguém que conseguiu imaginar que isto cumpria uma lacuna, ia encher uma lacuna que havia na vida das pessoas. E estas pessoas conseguiram antecipar, talvez as pessoas não tenham antecipado o boom que isto depois vai ter dali para a frente. Mas tiveram alguma ideia à volta disso, não é? Eu acho isso fantástico. Fantástico do ponto de vista da conjugação entre uma pessoa que tem uma ideia e que tem a tecnologia, não é? Porque eu não poderia ter essa ideia porque, como não tenho o conhecimento da tecnologia, não passaria pela cabeça que alguma vez havia de haver uma tecnologia que cumpra essa ideia. Portanto, as minhas ideias vão para o outro lado, vão para o lado das relações entre as pessoas, vão para o lado dessas coisas. Agora, eu acho isto fantástico e eu continuo fascinada pela maneira como estas coisas evoluem e como é que estas coisas se pegam. Eu viajo muito pelo mundo e vejo, para qualquer lado onde vá, não há dúvida, Portugal, da Europa, eu acho que nós somos mesmo o máximo do ponto de vista da adesão a estas coisas todas. Mas, por exemplo, o Brasil, ainda há de haver mais que nós e vamos para a Ásia, uma coisa que consegue ser um universal de cultura, está a ver que é uma coisa que nós, da Coreia, em todo lado, as pessoas vão para o Laos e vê aqueles monges todos vestidinhos de cor de laranja, com o telomóvel. É impressionante. Eu acho isto fantástico. Portanto, e isso tem que ir desde os anos 90, que começou a ser uma coisa mais divulgada. Há computadores desde há muitos anos, mas esta utilização do computador para a informação, não é? Para a socialização e depois para o entretenimento também, não é? No fundo, estas três áreas estavam a precisar de ajuda. A procura de informação e a informação para todos, não é? Depois a questão da maneira como nós convivemos os com os outros e o modo como nos divertimos. E são estas três áreas que as tecnologias acertaram mesmo ali no sítio, não é? E pronto. E agora isto veio e eu acho que isto é fantástico e nós temos que ver, é para cada uma destas três coisas, o que é que as tecnologias vieram ajudar e quais são os subprodutos que podem ter um efeito tóxico. Muito serenamente. Portanto, eu acho que a tecnologia está cá e é muito útil e ainda bem que veio e vamos ver o que é que pode acontecer. Não sei, estávamos a ver, por exemplo, na questão da informação. Já viu aqui há uns 20 anos o aborrecimento que era o acesso à informação e agora neste momento o problema é o inverso. Há um acesso tão amplo à informação que já a questão não é ceder, no verdadeiro sentido da palavra, mas é filtrar, não é? Filtrar o trigo do joio e filtrar a quantidade tão grande, tão grande, tão grande, o resto da nossa vida não dá para ler. Portanto, neste momento o meu trabalho com os alunos, mais do que informá-los, porque a informação está toda lá, é ensinar-lhes um método de serem críticos em relação à informação que têm, porque senão para eles é tudo igual, tanto faz uma coisa como outra e isso não pode ser. E, por outro lado, convence-lhes que não vão ser capazes de ler aquilo tudo. Quando eles me trazem, e é engraçado que aqui há uns anos traziam fotocópias, depois começavam a trazer PDFs no computador, agora trazem-me links. É verdade, já ninguém vem com os PDFs, isso é uma coisa que já só os mais velhotes é que têm PDFs, os mais novidos têm os links aqui que abrem e por aí fora, e também já ninguém usa computador, agora anda tudo com o smartphone, não é? E pronto, e o que eu lhe vou dizer é o quê? Tu tens 120 links para abrir e estudar no fim de semana, não vais fazer isso. Onde é que foste buscar isso? Filtra isso pelo sítio onde foste buscar. Está a ver, portanto, isto é um papel muito útil para o professor, eu não me sinto nada desvalorizada com isso, agora não há dúvida que não vale a pena nós estarmos a insistir naquela ideia que estamos ali, a formatar uma informação que depois, slides como os nossos, há centenas na internet das universidades todas já disponíveis.